O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um peixinho, deslumbrado com a vida, estava nadando todo feliz no leito de um rio. Lá fora o sol brilhava e os raios de sol atravessavam pelas águas e refletia no leito do rio. O peixinho observava aquele colorido, parecia haver músicas em cada bolha de água que flutuava. E ele ia nadando, todo feliz, achando que era o dono do mundo, quando ele viu na sua frente uma linda minhoca. A minhoca mais bonita que já havia aparecido naquele rio. E ela bailava sensualmente na sua frente. O peixinho ficou atraído por aquele movimento sinuoso da minhoca e, perdidamente apaixonado, se lançou sobre ela como quem fosse beijar a minhoca. Mas quando ele abriu a boca e engoliu a minhoca, ele sentiu uma fisgada, um puxão terrível na sua bochecha. E aquela dor pior do que uma dor de dente. E ele pensou, o que é isso? E uma força incontrolável foi arrastando seu corpo contra a vontade. E ele, tentando se livrar, lutava desesperadamente. E não acreditava que uma minhoca tão bonita e tão atraente pudesse ter dentro dela um anzol tão perigoso. E por mais que ele lutasse para se livrar daquela armadilha, ele acabou sendo fisgado. Ele acabou sendo puxado para fora do rio. E assim perdeu a sua vida. Antes de dar o último suspiro, ele pensou, que tolo que eu fui. Me iludi com a beleza daquela minhoca. Me deixei envolver pelos seus atributos. E não percebi que armadilha mortal ela trazia dentro dela. Fui imprudente e estou pagando por causa da minha imprudência. Morreu conformado. Sabendo que era o único culpado por estar naquela situação. Você sabia que o símbolo mais antigo dos cristãos é o peixe? E que nós somos esse peixinho? E que o rio é este mundo? E que muitas e muitas vezes nós nos sentimos donos do mundo? E vivemos nesta vida como se nada de mal nos pudesse acontecer. Mas, por detrás de muitas situações que parecem inocentes, há uma grande armadilha preparada por aquele que quer fisgar a tua alma. Mas não para salvar e sim para destruir. A palavra de Deus diz no livro de provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas e muitas e muitas vezes a pessoa acha que não há mal nenhum em fazer certas coisas. Porém, é ali que mora o perigo. E ainda que a pessoa se sinta dona da situação, podendo controlar o destino, ela é surpreendida por uma força maior do que ela, que a arrasta para a perdição. Neste mesmo livro de provérbios, agora no capítulo 16, no versículo 25, nós lemos que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. É uma repetição para ficar bem claro que o perigo está sempre disfarçado de boas aparências em toda parte. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num inocente cigarro. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num inocente copo de bebida. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está por detrás de uma carreira de cocaína ou atrás de uma pedra de craque. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está num jogo de snooker ou de carteado. O diabo nunca vai te mostrar o anzol que está por detrás de um vício. Mas o anzol está lá, só esperando o imprudente, a imprudente que vai fisgá-lo. E quando a pessoa morde o anzol do diabo, ela acaba reconhecendo que está naquela situação terrível por sua única e exclusiva culpa. É bem verdade que o salário do pecado é a morte. Mas este mesmo versículo que diz isto, também traz no seu pocho uma grande promessa de livramento e libertação. Eu quero ler para você, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus contada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de mil títulos quiser. Lembre-se, está escrito, o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço 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 do telhado, comunicação a